Velha amiga Um estado de branco e marrom E uma tristeza no olhar Como se conhecesse dor milenar Já não te encontro, espera, ao pé da porta Correndo, viva e bela, ou descansando Tanto vazio por todo lugar Tanto silêncio sinto ao chegar Ao nosso território de brincar Almoço aos domingos, a velha farra Todos vão inventando novos segredos Fica a ausência branca e marrom E a tristeza milenar Mas os meninos voltaram a brincar Como se ainda sentissem o teu olhar Diana, 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 Diana Mas os meninos voltaram a brincar Como se ainda sentissem o teu olhar Diana, 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 Diana Diana, 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 Diana Diana, 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 Diana Diana, Diana, Diana Diana, 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 Diana Tchau, tchau, tchau